E no vídeo de hoje, uma equitação pós-tranças. Essa é a Zara, ela acabou de retirar as tranças. Então o ideal é fazer uma reposição de olhos. Eu reparti o cabelo em quatro partes e utilizei o Essential Oil da Avilon, que é uma combinação de nove olhos vegetais que promovem a uma equitação desse cabelinho que está bem ressecado. Dá brilho, maciez, ele absorve bem rápido na fibra, mas não deixa aquela sensação oleosa. Então eu vou distribuindo, comprimento e pontas, massageio, vou desembaraçando ali devagarinho com os dedos mesmo. E para o próximo quadrante eu vou pegar mais quantidade de óleo. Esse movimento que eu faço com o produto entre os dedos, facilita na aplicação para que o óleo chegue também no couro cabeludo. Porque a gente sabe que o 4B, 4C, principalmente, eles têm bastante ressecamento. Então eu aproveito para também dar uma umectada no couro cabeludo. E continuo massageando. Bom, feito isso, eu vou usar a touca difusora como fonte de calor, durante uns 10 minutos. Deixo esfriar um pouquinho e faço uma double cleanse usando esses dois shampoos. É uma dupla lavagem. Então eu começo com o First Leather, que é esse shampoo de limpeza profunda, que retira somente a sujeira, os excessos de creme, sem tirar os olhos naturais. O pH de 4,5, ele facilita na absorção dos próximos passos. Aí eu dou uma massageada, enxago tudo e vou para a segunda lavagem, utilizando o shampoo Detangling. Essa quantidade rende muito e ele é o mais hidratante do mercado. O pH é 6, então ele ajuda a desembaraçar, ele realinha a cutícula. Tem uma ação condicionante muito boa, que aí melhora até esse aspecto áspero do cabelinho da Zara. E o último passo dessa humectação é o Mecto Creme, esse condicionador humectante que também hidrata o cabelo. E essa quantidade eu vou espalhando e desembaraçando com o dedo mesmo. A combinação do Panthenol e da Glicerina me promove bastante emoliência. E aí fica bem mais fácil desembaraçar, o sofrimento é bem menor. E percebe que o dedo está deslizando bem? Agora eu já pego a escova, uma de dentes médios mesmo, vou desembaraçando, mexa, mexa. E aí conforme a necessidade, eu vou aplicando mais produto. O vídeo está acelerado, mas eu estou indo bem devagarinho, com delicadeza. O couro que é muito ressecado, ele também é mais dolorido. Então o ideal é ir com bastante calma. Depois do processo eu enxago tudo, tiro o excesso da água, finalizo esse cabelo com uma trança africana. Mas aí é tema para um próximo vídeo. Música Música Tchau.